oi 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 aqui é carlos bruce e nós voltamos com mais shadow of colossus do online vamos direto para o quinto já derrotamos quatro lá lá indo para o quinto vai tirar essa nuvenzinha aí na qual ele está se aproximando essa aqui eu não sei o grande problema grande dilema que eu estou enfrentando é esse é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida melhor jogo que eu digo em todos os aspectos quando eu falo jogo todos os aspectos jogabilidade gráfica história vontade de jogar de novo dificuldade para passar ou facilidade para passar tudo tudo envolve né tudo isso tudo isso conta se for muito difícil é legal mas foi difícil demais não é legal né tem que ser difícil mas não tanto e também tem que ser fácil mas também não tão fácil não fica sem graça então tá esse aqui é o suficientemente interessante para eu achar que esse é o melhor jogo de todos eu acho que é o problema que eu estou sofrendo aqui o dilema é no play 2 é perfeito esse jogo não falha é o problema que eu estou sofrendo aqui o dilema é no play 2 é perfeito esse jogo de ver não dar um é perfeito que tudo funciona pela margem como é pc e como to emulando pelo amor de deus toda hora fica lento falha não funciona tem alguns lado que não faz a Tô lento com a traga. Tô vendo. O clique sai muito depois, né? Que lerdeza pra ele poder pensar na... Ele tá tendo que calcular a água, né? Tá tendo que calcular isso de tudo. Mas tudo bem. Mesmo tendo que calcular tudo de novo. Galerinha, se eu não me engano... Onde que eu já fui? Eu já sou. Eu não sei se eu posso ver ele agora, mas eu lembro desse vídeo ali. Eu lembro de... Eu tenho certeza disso. Super difícil, mas eu fiz isso. Cheguei. O Colosso. Cadê? Cadê o Colosso? Não, não, não. Vamos, vamos. Boa. Boa. Puxou aqui. Vamos lá. Cadê o Colosso? 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 Nossa, esse é o Colosso demais. Ainda mais assim quando ele ficar... Eu vou até ver o Colosso. Muito legal, né? Eu vou te avisar. Como aqui é computador, eu sei que vai dar problema. Eu vou cortar. Eu vou cortar na hora que eu venço ele, porque não vai ter jeito de me ver caindo mil vezes. É muito lento, né? O episódio ficaria com uma hora. Eu vou cortar para todas as vezes que eu conseguir fazer a coisa certa. Já estou vendo isso, né? Se fizer alguma coisa certa, machucar ele, eu vou mostrar só a parte que está dando certo. Aqui eu estou caindo, voltando, nadando aqui cinquenta vezes para vir tudo de novo, fazer tudo de outra vez. Mas vocês não vão ver. Os eixos, né? As falhas. Não pode fazer questão de contar todos os eixos das falhas. Oh! Cadê, 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 cadê? Ah, 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 ah. Nossa! Esse é o mais sinistro de todos os Colosso. Todo mundo fala assim, né? Esse é mais legal. Mas ainda tenho minhas dúvidas se esse é mais legal. Então tá, qual é a mãe? Ficaram do meio. Não é daquele, não é esse. Tem que ser nesse também. Ok. Ai, ai. Ai, acorda o cara. Vem. Quanto tempo? 3, 2, 1. E foi. Deu certo, deu certo, deu certo. Vai, 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 vai. Isso, definitivamente. Vira a tela. Correio. Tive um passo ali na verdade. Não deu errado de novo. Ae, 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 ae. Ae, ae. Ae, ae. Muito bem. Não, 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 não. Garra, 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 garra. Muito bem, muito bem. Só, é só ter paciência. Eu vou dar tudo direitinho, eu acho. Não, 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 garra, 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 garra. Agora, 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 corre, 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 corre! Ei, caramba, não, não, que difícil. Tá tudo bem. Olha aqui a cérebra. O que você fez? Isso é o máximo. Segura tudo. Segura tudo. Muito bem. Não, não, não! Corre! 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 Estou indo bem! Estou indo bem! Não, não, não! Segura! 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 Tudo bem. Do lado! Do lado! Aí corre! No arme jogou! No arme jogou! No arme jogou! No arme jogou! Estou esperando a porta quieta! Agora! Corre! 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 Não, 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 não! Segura, 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 segura! Muito bem! Obrigado, Jogo! Obrigado por não ter me deixado lá embaixo! Que ia ser impossível voltar aqui agora! Pela lá, pela lá! Não, cai! Me jogou! Me jogou longe! Segura, 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 segura! De lado, de lado, de lado, de lado... Segura, 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 segura... Segura! Isso, perfeitamente! Ele tava só crescendo a bola rosa! E agora, hein? E agora! Tem muito toque meio daqui! Segura! Merde! Merde! Tome, tome, tome! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Não consegue! Não, 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 não! Maravilha aqui do lado Tá lindo cair aqui do lado Tá lindo não cair em cima de uma pedra Agora vai ser Opa, tá errado aqui Tá errado Não é aqui Não é aqui Ixi, aqui só tem dois Cacilda beck Onde que é o negócio Ele tem quatro Não é lá na frente Vou ter que nadar demais Então vamos cortar Falou Então vamos lá É, não é mole não Esse é osso Essa cara Vai lá Olha, as funciras de mim aqui Vou só ver gelo Um reflexo. Boa. 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 Boa, 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 boa. Pula. Não foi nada. Não acredito nisso. Mas eu acho que isso é um bom sinal. Sinal... Sinal que ele vai voltar. E eu tenho que estar preparado. Aí, ó. Falei que eu tenho que estar preparado? Ele vai pro lado de novo. Ele. Volta do lado. Eu não sei o que ele vai pro lado. O que ele vai pro lado? Pula. Já sei. Pula lá no rabo que eu resolvo. Pelo menos o rabo. Boa. Não sei. Não é que eu acho. Nossa. Essa foi péssima. Nossa. Que péssima. Isso. Isso. Sim. Isso. O que é isso? O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. eu tinha feito as duas asas vou ser bom, normalmente eu vou lá caralho, perfeitamente eu consegui salvei os colossos da forma da forma colossal dele hahaha muito bem galera então ele vai me voltar ele vai me voltar lá no negócio e eu volto no próximo episódio com mais Shadow of Colossos falou galera ah, vamos escutar vamos escutar a mulher gritando a mulher falando pra gente cadê, cadê, cadê ele tá caindo, ele tem que encostar lá no fundo agora vem e aí, perfure minha barriga vamos escutar ela quanto mais eu morro mais ela fica viva fala minha filha fala o 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